Música Oi, aqui é o Leo Bianchi E eu quero trazer pra vocês hoje a música Life Song do Cassian Krause Que tá pelo grande Mark Hall Uma versão feita por mim e pelo querido Joed Venturini lá de Portugal Essa canção me lembra quanto a vida do cristão é integral Em tudo que a gente faz Seja na escola, no trabalho, na família Tudo tem que estar conectado com aquilo que a gente crê Me lembra também de uma passagem em 1 Coríntios 10, 31 que diz Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa Fazei para a glória de Deus E que a minha vida, o que eu disser, o que eu fizer Seja conectado com aquilo que eu creio E glorifique a Deus Que te louve o meu viver Música Levantar as mãos Será um gesto vão Se eu não estiver Em adoração Tudo que eu disser Tudo que eu fizer Possa te alegrar Possa te alegrar Te fazer sorrir Que te louvo o meu viver Que te louvo o meu viver Eu possa sentir Quando estou junto a ti Que a verdade em meu ser Que te louvo o meu viver Minha vida dou Um sacrifício sou Aos que perdidos estão Aos que perdidos estão Vou estender a mão E o que eu disser Tudo que eu fizer Possa te alegrar Te fazer sorrir Que te louvo o meu viver 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 Que a verdade é em meu ser Que te louve o meu viver Aleluia, aleluia Que te louve o meu viver Aleluia, aleluia Que te louve o meu viver Aleluia, aleluia Que te louve o meu viver Que te louve o meu viver Que te louve o meu viver Que eu possa sentir quando estou junto a ti Que a verdade é em meu ser Que te louve o meu Que te louve o meu viver Que te louve o meu viver Que eu possa sentir quando estou junto a ti Que a verdade é em meu ser Que te louve o meu viver 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 Que te louve o meu viver